Hoje vou usar a inteligência artificial para traduzir uma imagem que contém textos em inglês Traduzir ela totalmente para português, olha que bacana essa ferramenta do Google Muita gente já conhece, mas hoje eu precisei realmente utilizar ela Eu tenho certeza que em algum momento vocês também vão precisar Então eu já vou ensinar vocês como que é Salve esse vídeo aí que vai ser útil hein galera Vou mostrar a ferramenta Google Lens para vocês Bom pessoal, vou mostrar para vocês o exemplo que está acontecendo comigo Eu tenho uma imagem aqui e ela está totalmente em inglês Eu não entendo muito, eu posso ir traduzindo aos poucos aqui, mas eu não vou entender Então antes de mostrar para vocês a ferramenta, eu tenho que mostrar para vocês como instalar Você vai na Play Store e procure por Google Lens ou apenas Lens E aí você vai instalar esse aplicativo Google Lens eu já tenho ele aqui no meu celular Aqui em cima, nas minhas opções que eu tenho aqui, eu tenho já pesquisa do Google por voz E o Google Lens está aqui em cima Mas você procura aí no seu aparelho o aplicativo Google Lens Ok? Depois que ele estiver instalado Agora vocês abrem esse aplicativo Você vai poder utilizar a sua câmera Ok? Ou no caso aqui, utilizar um arquivo que você já tenha no aparelho Então eu vou utilizar aquele arquivo que está todo em inglês para mim Olha só, automaticamente ele já fez um recurso de ler o texto inteiro E agora eu preciso traduzir Mas aí o que eu vou fazer? Eu clico aqui na opção, na primeira opção aqui embaixo Traduzir E olha a mágica acontecendo, pessoal Além de traduzir, ainda você pode ouvir o texto traduzido Mas o que eu achei mais interessante é que ele tentou manter a fonte e tudo mais E eu consigo ler agora o que está escrito em inglês Está totalmente traduzido para mim, muito fácil Inclusive, essa comunicação aqui que eu estou lendo Está dizendo que a guia comunidade está acessível para praticamente todo mundo que tem um canal no YouTube E você que usa o YouTube aí, de alguma forma já pode utilizar essa guia comunidade para comunicar com a galera Aqui embaixo ele dá algumas opções, inclusive para fazer o download já em português do texto traduzido Então é bem bacana, eu acho que é muito útil fazer esse tipo de vídeo e mostrar para vocês como é legal alguns pontos da tecnologia que é muito bacana E por mais que seja simples, entre aspas, é bacana compartilhar com vocês Bom, eu gostei demais dessa ferramenta e com certeza vou utilizar várias outras vezes Porque não entendo muito de inglês, não sou fluente em inglês ainda Quero que vocês tenham curtido esse vídeo, pessoal Não se esqueça, se inscreva no canal se não é inscrito Comente o que achou, é muito importante o seu feedback Até a próxima, valeu Fui Hoje eu vou utilizar a inteligência Hoje eu vou utilizar a inteligência Inteligência